João Moutinho, são mil jogos na carreira, uma marca exemplar numa carreira também exemplar. Quando começaste era isto com que sonhavas? Não propriamente com os mil jogos, mas sim poder se ingrar no futebol, ter uma boa carreira no futebol profissional, conseguir chegar à seleção e ajudar os clubes onde passasse. Acho que esse era o meu objetivo, mais o presente, pensar no presente, ajudar o clube onde estou e tentar dar o meu melhor para atingir certos objetivos que não os fui pondo ao longo, fui tentando dar o meu máximo e chegar o mais longe possível tendo uma excelente carreira. Meia temporada de Sporting Club Braga, como é que está a ser também esta experiência? Esta experiência está a ser extraordinária. Como disse logo no início e agradeci a todos os tornaram possível esta minha integração aqui no Sporting Club Braga. E está a ser muito positiva. Claro que todos nós queremos sempre mais, eu quero sempre mais, nunca estou satisfeito. Quero continuar a ganhar jogos, a contribuir para o sucesso da equipa e conquistar títulos. Acho que todos nós sabemos que temos essa capacidade, esse valor e temos de continuar a fazer o que temos feito. Dar 100% no treino, dar 100% nos jogos para poder ganhar jogos e lutar para ganhar títulos. Esse é o nosso grande objetivo e o meu objetivo também, claro. Foram muitos anos fora de Portugal. Nesta altura da tua carreira, o regresso também já era um objetivo que tinhas? Ou era algo que não pensavas muito? Nunca, como disse, nunca pensei, tanto quando estava em Portugal, em sair. Pensei sim no presente, dar o meu melhor, o meu contributo à equipa para ajudar nas diferentes competições em que estavam integradas. Mas a cada jogo, pensei sempre isso, cada jogo tem que dar o meu máximo para ajudar. E depois o futuro, como eu sempre disse, o futuro a Deus pertence. E se algo de bom fosse para mim e para o clube onde estivesse, iria-se pensar e ver. E foi isso que aconteceu na minha carreira. Foi assim, contribuir no máximo possível para aquilo que podia, dando o meu máximo. e depois o que aparecesse, falasse e discutisse para ser bom para as partes. Teis visto e teis acompanhado um Braga em crescimento a nível desportivo. Ou seja, o que é que mais te surpreendeu também desde que chegaste? Cheguei, acho que a estrutura... Ou seja, nada de novo porque tens sido um Braga muito ambicioso, a conquistar títulos, tal como disseste nos últimos anos. Isso tinha-se vindo a ver e eu seguindo, claro, a Liga Portuguesa, claro que via. E também tenho tido ao longo dos anos aqui amigos, companheiros de seleção, na altura, que me deu e dava bem. E então fui sempre seguindo e claro que segue sempre mais os clubes que estão em cima na tabela. O Braga foi um clube que sempre se manteve lá, mesmo na altura, nos anos em que estive em Portugal, sempre que jogava contra um clube extremamente difícil de jogar contra, em que criava sempre muitas dificuldades e sempre se conseguiu manter lá em cima e competir por todas as competições em que estavam integrados. Seja a Liga, seja em alguns anos, Taça de Portugal e mesmo Liga Europa, em que cheguei a disputar uma contra o suporte no clube do Braga. Sempre foi um clube em que via-se a evolução, via-se que queria continuar a crescer, via-se que queria cada vez mais conseguiu lutar pelo campeonato e por todas as competições que tivessem integrado. E acho que isso tem se vindo a ver e este ano que aqui cheguei com esta academia tem vindo a demonstrar, com a formação que tem vindo a conquistar também títulos em que se calhar há uns anos atrás seria mais para o Sporting, o Benfica e o Porto. E o Braga cada vez mais demonstra que os jovens e a formação que têm têm conseguido formar grandes jogadores. Já temos alguns jogadores a formação este ano cá e cada vez a formar mais e mesmo nós como equipa sênior a querer conquistar títulos e ambiciosa para dar alegria aos adeptos que também merecem. Tal como me disseste há pouco, já te cruzaste com vários jogadores certamente que são teus amigos também da seleção e tudo mais. José Fonte, Castro, Ricardo Huerta, Pizzi. E isso foi importante também nesta decisão de rumores ao Sporting Clube Braga? Claro que sim. Ou falaste com eles também antes de tomar esta decisão? Porque eu já sabia, mas claro que pessoas que têm confiança, que sou amigo, que querem e o grupo, sabendo como era o grupo de trabalho, claro que me fez querer também vir por casa um pouco mais também por isso. Claro que não foi só isso, toda a estrutura, o Braga a virem crescendo, a querer ser ambicioso ao ponto de contratar e de ter esse jogador já cá, demonstra essa ambição e eu felizmente sempre consegui, por onde passei, contribuir e ganhar títulos. Claro que depois, quando tomei a decisão de vir para cá, foi com esse intuito que apareci, que tenho vindo a dar o meu contributo para conquistar coisas grandes pelo Sporting Clube Braga e espero continuar e que possamos conseguir conquistar o algo. E falaste há pouco e sublinhares também a importância da formação e é um balneário com muita irreverência, mas também com muita experiência. Como é que se procura conjugar isto? Acho que é essa conjugação que podemos ter para conseguir chegar mais longe. Claro, a irreverência dos jovens é muito importante, como uma experiência, como saber em certos momentos que não podemos facilitar. E essa experiência que temos no grupo, esse conjunto de experiência, de irreverência, de qualidade, de querer que nós temos que ter dentro de campo todos os dias, seja no treino ou no jogo, para podermos chegarmos mais longe e é com essa vontade e com esse espírito que vamos avançando e que queremos dar alegria aos adeptos e a nós mesmos, porque nós todos somos ambiciosos e queremos ganhar. Estar na Liga dos Campeões era, obviamente, também um objetivo para o clube. O Braga consegue, fica num grupo extremamente competitivo também e depois termina até com a sensação que podia ter dado para algo mais. É isso que vocês também sentem no balneário? Sim, sentimos isso em alguns jogos em que fizemos boas exibições, só que os resultados não nos acompanharam. O futebol é isto. Sabíamos que iria acontecer. Tinham equipas já muito experientes nessa competição em que sabiam o que tinham que fazer para poder passar a fase de grupos. Nós éramos uma equipa inexperiente, se assim poderíamos dizer, como equipa nestas andanças, mas acho que demonstramos que temos qualidade e que tínhamos qualidade para poder ter feito alguns melhores resultados, mas que não conseguimos, mas que o que fizemos não nos deixa tristes, porque demos o nosso máximo e poderíamos ter chegado mais longe na Liga dos Campeões, mas é importante mantermos as competições europeias e dar o nosso melhor para poder ter uma palavra nesta competição que estamos agora. Sim, e vem a Liga Europa, também uma competição que bem conheces, que já venceste, com recheado de equipas também extremamente competitivas. Sim, penso que deve ser dos anos onde o lote de equipas da Liga Europa está mais forte. Nós sabemos disso, mas como disse, temos a ambição e a vontade de mostrar que não estamos aqui só para jogar, para competir. Esse é o nosso grande dever, mas que podemos ter uma palavra a dizer na disputa pelo título, mas é jogo a jogo, o futebol é fértil em resultados inesperados, só que nós temos de ter a capacidade para conseguir ganhar e demonstrar todo o nosso futebol e a nossa vontade de querer vencer. São 37 anos, sempre ao mais alto nível no futebol. Fala-se muito da consistência também do João Moutinho dentro de campo. Há segredos para isto? Obviamente que é muito trabalho, mas também como é que olhas para esta fase que atravessas? Acho que a consistência sempre foi uma das minhas características. Sou um jogador que marque muitos golos ou que faça muitas assistências, faço algumas, mas acho que posso-me considerar um jogador que mantém sempre um registro alto e por isso me mantive também a um alto nível vários anos. E é para isso que eu trabalho, trabalho sempre para isso, para poder estar disponível em todos os jogos, dar o meu máximo, o meu melhor contributo em todos eles e ajudar a equipa. Esse foi sempre o meu grande objetivo, ajudar a equipa a estar melhor, a controlar o jogo, a ter mais ocasiões e fazer com que os outros pudessem também sobressair, dando mais liberdade a se sacar nas suas qualidades. Esse sempre fui eu assim, dar o meu contributo, mas sempre em prol de um único objetivo que é a equipa. Claro que se puder marcar, se puder assistir, melhor, mas se forem os meus companheiros fico tanto ou mais feliz que se fosse eu. Regressas ao futebol português praticamente passado uma década. E que diferenças é que encontras também no tipo de jogo nesta liga? Acho que a liga está mais competitiva, acho que as equipas que estão mais em baixo, a diferença já não é tão grande, que poderia ser há uns anos atrás, porque reforçam-se melhor, têm melhor staff para ter jogadores de mais qualidade. Acho que isso é importante para a nossa liga, acho que temos demonstrado ao longo dos anos que podemos chegar longe nas competições europeias. Os clubes portugueses têm chegado a bons patamares nas competições europeias, o que torna com que a nossa liga seja mais falada, seja mais vista e que não seja só para irmos disputar jogos na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, onde as outras equipas também pensam que temos uma palavra a dizer. E é bom ter essa competitividade aqui, cada vez mais, cada vez mais clubes a poder lutar por lugares europeus. Isso é sempre bom, porque traz qualidade e tem que aumentar a qualidade das equipas que estão lá em cima para continuarem a lutar para serem melhores. Estás habituado, e desde muito cedo, desde a formação, estás habituado ao mais alto nível, habituado a jogar sempre para vencer. E olhando para estas infraestruturas que o Braga tem, essa aposta na formação que falaste há pouco, que importância que isso também assume naquilo que é o futuro e também o presente do clube? Eu acho que a formação é sempre muito importante. E olhando para isto que o Braga tem construído, desde logo para esta segunda fase da cidade esportiva, que temos visto também neste momento? Não, é muito importante. Eu, como disse, a formação é a base de todos os clubes e então o que tem acontecido e com esta segunda fase que o Braga fez, acho que aumentou ainda mais a capacidade para poder formar talentos que depois, se Deus quiser, desmontam no Braga e depois vão para equipas superiores a nível mundial. Mas que é importante o Sporting Club do Braga fazer isso, ter estas condições para os jogadores poderem evoluir, poderem demonstrar as suas qualidades e chegarem à equipa principal e demonstrarem o seu valor e ajudar o Braga a conquistar, a ganhar jogos e a conquistar típulos. E formar e habituar a vencer ao mesmo tempo? Ou seja, aqui quase uma pressão positiva? Claro que sim. Acho que a pressão é sempre boa ou é sempre melhor quando é para vencer. Claro que há a pressão de jogar para não descer ou para se manter ou ao meio da tabela e há a pressão para jogar para ganhar títulos. E essa é a melhor pressão que nós podemos ter, é jogar para ter que ganhar todos os jogos, porque temos qualidade para isso. E isso vai nos fazer ser melhores a cada dia, tentar ser melhores a cada dia e superar-nos. E acho que o Braga, todos os anos, acho que é isso que tem feito, tanto a nível de estrutura como a nível da equipa, todos os anos melhor e ir ganhando os seus jogos para se afirmar cada vez mais no futebol português e no futebol internacional. E ao João Montinho, dentro do campo e também no Balneário pedem muitos conselhos, ou também dás muitos conselhos àqueles que querem ter uma carreira do nível que tu tens demonstrado também? Eu gosto de dar conselhos, quem os quer ouvir, eu gosto de dar, gosto de ensinar, gosto de continuar a aprender, porque penso que estamos sempre a aprender, não importa a idade, estamos sempre a aprender, temos sempre qualquer coisa a aprender e todos falarmos a comunicação é muito importante, tanto dentro ou fora de campo. Claro que os conselhos são dados para nos ajudar uns aos outros, isso é o mais importante. Eu gosto de dar, gosto de que os jogadores sejam cada vez melhores e quando falo é nesse intuito. Mas não sou só eu, não sou só os jogadores experientes que têm que falar ou que têm que ter a palavra. Mas ainda se aprende alguma coisa também com o 37 anos, a nível daquilo que é o jogo? Tem que se aprender, porque se acharmos que já sabemos tudo, vamos estagnar e vamos ficar por ali. Por isso estamos a aprender a cada dia, a cada treino que passa, nem que seja a conhecermos a nós próprios o corpo, o que temos que fazer, o que o companheiro consegue fazer de melhor. E isso tudo dá para nos conhecermos, para aprendermos sempre a mais. Não interessa a idade, 50 ou 15 anos estamos a aprender e é com esse intuito que todos nós temos que levar para dentro de campo e para a nossa vida, penso eu. Porque nunca vamos saber tudo, nunca vimos tudo, temos algo a ver e a aprender e eu continuo com essa mentalidade de querer aprender cada vez mais para poder ajudar da melhor forma onde esteja. Pensas muito no final de carreira ou é algo que não te chateia muito? Ainda vamos ter o João Moutinho durante muito tempo? Não penso, nunca pensei, claro que há sempre, como muita gente diz, que posso vir a ser treinador, tenho características para isso, gosto de ensinar, gosto de comunicar, mas é algo que não vejo já. Vejo estando bem como me sinto, se me sinto bem quero continuar a jogar futebol porque sempre foi a minha grande alegria, a minha grande vontade, a minha grande ambição se ingrar no futebol e dar o meu melhor para poder conquistar coisas a nível nacional, a nível internacional, o que seja, onde estiver a participar. E desde que me sinta bem vou querer continuar e depois quando chegar a altura de dizer já chega, já está, não consigo mais ou quer que seja, irei dar o próximo passo na minha carreira, não sei se... Ou seja, mas eu já percebi que tens um interesse por continuar ligado ao futebol também. Eu acho que sim, eu acho que a maior parte, 90% dos jogadores que estiveram 10, 15 anos ligados ao futebol, não é fácil desligar de um momento para o outro. Não quer dizer que não estejam ligados ao futebol 1, 2, 3, 5, 10 anos e depois aí se acaba por perder essa ligação, mas acho que todos nós, com o contributo que tivemos e tivemos tantos anos neste meio, temos algo a acrescentar ao futebol e cada vez mais se vê isso, novos diretores, presidentes, jogadores, passar a treinadores ou diretores, tanto faz. Acho que... Mas tu destacas mais o papel do treinador, pelo que estavas a dizer. Destaque porque é algo que me fascina, a verdade seja dito, fascina, uma maneira de gerir, mas também sei que é algo que tem um grande desgaste, que vai ocupar ainda se calhar mais tempo que ser jogador de futebol e isso tudo tem que ser visto, se queremos, se não queremos. E eu ainda estou numa fase onde me sinto bem e quero pensar única e exclusivamente no futebol, porque só assim é que conseguirei dar o meu máximo e contribuir ao meu máximo para ajudar o clube onde estou. João, para terminarmos, vem aí uma fase também extremamente competitiva, um mês extremamente importante também naquilo que, obviamente, os objetivos que o Braga quer cumprir. De que forma é que vão procurar também abordar aquilo que vem aí, sabendo que a pressão é essa, ou seja, entrar em todos os jogos para vencer? Não pode ser de outra forma? Não, não há outra forma. Sabemos que as coisas não são como nós queremos, porque senão ganhávamos todos os jogos e estávamos sempre. Mas temos que trabalhar para tentar que sejam e é isso que temos vindo a fazer. um ciclo agora que temos, mas é um ciclo onde todos os jogadores querem estar, de grandes jogos, de decisões. E é com essa ambição, com esse caráter, com essa vontade e querer de nos superarmos a cada jogo, a cada momento e conseguir ganhar todos os jogos que temos pela frente, porque só assim é que conseguiremos levar o clube para a frente, nos conseguiremos superar e ganhar estes jogos que vão ter um grau de dificuldade extremamente elevado, mas que nós também temos a confiança em nós que, estando no nosso máximo e confiando em nós próprios, conseguiremos dar uma grande resposta e conseguir os resultados que ambicionamos. Muito obrigado, João. Obrigado, João.